Vai levar ele para onde? Carregando do Google Maps. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Caso você não seja inscrito aqui no canal, você está no canal que é dedicado para a criação com seu próprio smartphone. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como criar um cartão digital interativo. Eu vou ensinar passo a passo cada link. Esse vídeo vai ser uma forma geral. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando cada tipo de link. Eu vou fazer um vídeo só para o WhatsApp. Um vídeo ensinando só como você deve fazer para utilizar a localização do seu cartão digital interativo, tá bem? Agora, antes de começar esse vídeo, primeiro eu quero vir aqui e agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. Já somos mais de 3 mil inscritos. E, tipo, isso me motiva muito. Às vezes eu chego cansado do trabalho. Abra aqui o aplicativo do YouTube. Veja os comentários de vocês que me motiva muito, né? Além do YouTube, temos aqui o nosso grupo do Facebook, onde já somos quase 4 mil pessoas, né? Lá estamos crescendo muito rápido. E vocês ficam publicando aqui as artes que vocês fazem. Tipo, essa arte muito legal. Teve aqui 50 curtidas. E outras artes que eu ainda vou avaliar. Eu liberei para entrar no grupo. Só que eu avalio sempre com gostei, com like, comento o que eu achei sobre a peça. Só que eu ainda não consegui fazer dessa última remessa. Como esse aqui, ó. Que fez um animado. Tá bem legal. Vou colocar aqui a meia. Além desse grupo do Facebook, temos aqui o Instagram. Onde o público está começando a chegar. Já somos quase 100 pessoas. Tipo, então toda a rede social que a gente está ali presente, vocês estão chegando. Isso me motiva muito. Valeu mesmo pela presença, viu? Então vamos aqui para o processo de criação. Para esse processo de criação, a gente vai utilizar aqui o PDFscape, né? Que é um site que eu já ensinei a vocês como colocar o link nele. Só que eu vou ensinar passo a passo agora. Então não se preocupe, tá bem? Vamos lá. Quando você entrar aqui no PDFscape, né? Sua opção aqui vai estar para celular. Ele vai aparecer assim. É muito preciso que você clique aqui nesses três pontos e venha aqui em versão para computador. Para que você consiga fazer tudo o que eu estou fazendo aqui. Tá bem? Vamos clicar aqui na opção para carregar imagem, né? Entenda que o layout já está pronto, né? Eu vou ensinar vocês apenas como colocar o link aqui de forma correta. Vamos clicar aqui nessa imagem, que vai ser uma imagem de uma gráfica que é aqui do meu bairro, né? Está carregando. Você pode ver que tem um dedinho aqui. Você vai clicar nesse dedinho para você poder mover o cartão de visita com uma facilidade. Você pode aumentar o zoom também, caso você queira, para ficar mais fácil de você linkar aqui a sua imagem, né? Está um quadrado bem grande do ligação. Então, basta eu vir aqui no link e selecionar aqui, assim, bem grande. Pronto. Agora, vamos aqui no meu computador para a gente pegar o número dessa gráfica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Google. Eu vou botar loja... É claro que a gente poderia também fazer pelo celular, né? Eu vou explicar a vocês aqui como a gente faria. É só a gente abrir uma página nova e colocar loja empresa. Você vai colocar para o seu cliente ou vai botar para o seu negócio. Aqui já tem o número. Mas, para eu conseguir ver, eu poderia anotar no papel de caneta ou eu posso ver aqui rapidinho mesmo na tela do computador. Então, eu vou botar primeiro o código, que é essencial esse código, que é o TEL, né? Tudo minúsculo, dois pontos. E agora a gente vai colocar o número do cliente ou o seu número. Aqui o número da gráfica é 998-56-1447. Pronto. O número já está aqui. Dá um OK. Já está pronto o link para ligação, tá bem? Vou clicar aqui agora no dedinho. Vou subir um pouquinho e selecionar o e-mail. O e-mail já sei de cor, já sei de cabeça. Então, só vou selecionar aqui, né? Vou apagar tudo. E vou colocar o e-mail. Como é que e-mail? Esse link, ele é inglês. Ele entende pelo inglês. Por isso que é TEL. Entendeu? E agora vamos botar MEILE-MILLE-TO. Essa linguagem é em inglês. Por isso que não tem o E do e-mail. É MEILE-MILLE-TO. Aí depois do e-mail-TO, você vai colocar o e-mail do seu cliente ou o e-mail do seu negócio. Vamos botar aqui LOJAEMPRESSARROBAGEMAIL.COM Perfeito. Dá uma conferida aqui. É bem pequenininho, mas dá para olhar. Dá um OK. Está pronto agora o e-mail. Vamos rodar um pouquinho. E vim agora para o WhatsApp. O WhatsApp, a gente vai precisar sublinhar aqui, né? Só que a gente precisa copiar o link. Veja só. Eu tenho esse link aqui. Vou deixar fixado aqui nos comentários. Esse link aqui, que é preciso ter esse código inicial, que é HTTPS dos pontos, barra barra API. Tudo isso aqui eu já vou deixar fácil para você lá. O que é que você vai precisar fazer? Depois desse 55, é muito importante você ver isso, que depois desse 55, você vai botar o DDD da sua região e vai colocar depois o seu número ou o do seu cliente, viu? Vou selecionar tudo isso aqui e vou copiar. Agora a gente vai voltar lá para o nosso PDFscape. Vai clicar aqui nessa abinha, né? Da onde a gente coloca os links e vai apagar tudo. Eu apagando tudo, eu posso ver que aqui no meu teclado, né? Talvez o seu também seja assim, se você utiliza o teclado do Google. Clicando nesses três pontos, vai aparecer essas seleções aqui diferenciadas, né? Você vai vir em edição de texto e vai clicar em colar. Ele vai colar tudo aquilo que você já tinha copiado antes. Então basta você vir aqui e dar um OK. Beleza? Agora aqui, a gente vai vir com o link novamente, né? E selecionar aqui todo o Facebook. Eu poderia tanto olhar no meu computador, como posso olhar aqui na outra aba para saber qual é o Facebook dele. Eu rodando um pouquinho aqui, vejo aqui em cima que o Facebook dele é ImpressAjul. Então eu vou vir aqui. Opa! Eu vou voltar lá para a aba, né? Vou clicar aqui e vou apagar tudinho aqui. Preciso apagar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. OK. Eu não preciso apagar tudo, né? Eu preciso só copiar aqui, né? Que eu já deixei pronto, né? Então tá aqui, é. HTTPS barra barra facebook.com barra ImpressAjul, né? Então você vai copiar o link que eu vou deixar nos comentários e só vai trocar depois do barra, você vai botar o URL do seu cliente ou do seu negócio. Copia aqui. Vamos aqui. Apaga tudo. Depois vem nos três pontos, edição de texto, colar. Perfeito. Clica no dedinho agora, que a gente vai precisar mover aqui. E agora vai vir, vou colocar no Instagram e o localização eu vou deixar por último. Então acompanha esse vídeo até o final, tá bem? Clica aqui no link. Seleciona aqui só o Instagram. É claro que eu sei o link de cabeça, mas você pode também olhar nos comentários que eu vou deixar pronto aí, né? O link é o padrão, o instagram.com barra loja ImpressAjul, que é diferente do Facebook dele, viu? Mas você coloca aí o seu. Vou clicar aqui. Eu podia digitar, né? Vou botar escrevendo, só que eu prefiro vir aqui, edição e colar. Você pede aí pro seu cliente mandar todos os links pra você que fica mais fácil. Você copia e cola, só joga aqui. Agora, como é que faz o link de localização que todo mundo fica esperando, né? Então, se você conseguir fazer esse negócio do link da localização, cara, por favor, comenta aqui embaixo. Porque muita gente ficou em dúvida e eu preciso saber se vocês realmente conseguiram aprender com esse vídeo ou não, tá bem? Caso vocês consigam fazer uma arte muito massa também, vocês podem publicar lá no Instagram e me marcar pra eu poder estar vendo a sua arte. E eu também republico lá no meu store, tá bem? Vamos criar essa interação aí. É muito bom ficar ligado aí com você. Então, vamos lá criar agora de uma vez por todas o link de localização. Basta você vir aqui no Google e vir aqui no Maps. Você vir no Maps, você vai precisar vir aqui, rodar um pouquinho e vir compartilhar. Quando você vir compartilhar, você vai vir aqui copiar, né? Você não vai compartilhar pro WhatsApp, pro Messenger ou pro e-mail, não. Você vai vir copiar. Você vir copiar, vai ser preciso você abrir um bloco de notas, né? Então, vamos abrir aqui um bloco de notas novo pra vocês entenderem. Você copiou ali, né? Quando você copiar e você colar aqui no seu bloco de notas, vai vir todo esse efeito aqui antes. O número, vai vir o endereço, lá 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 lá. Aí você vai vir aqui. Depois do... Antes do H, você vai apagar tudo. Segura o dedo até apagar tudo. É muito importante você fazer isso. Tá vendo? Apagou tudo. Quando você apagar tudo, você vai selecionar só esse link. É muito importante selecionar só esse link. Vim aqui para o Google, a outra aba do PDFscape. Vim aqui em link. Linkar aqui só o localização. Clicar aqui. Apagar. E adicionar. Clica com o botão... Ou nos três pontinhos aqui. Clica em edição de texto. Colar. Ok. Pronto. Após você fazer isso, você pode vir em fit e ver que tudo está selecionado, né? É claro que você pode... Eu poderia colocar um link ali no logo. Quando o cara clicasse no logo. O cara ia para o site. Para ir alguma coisa assim diferente. Eu vou até colocar aqui para você ver. Porque não precisa ser apenas nas informações. Você pode colocar aqui, tipo, o endereço. Vou fazer assim, é. Quando o cara clicar aqui na foto. Se o cara clicar na foto, o cara vai para o endereço. Você pode fazer alguma coisa diferente assim, quando você quiser também, no seu cartão de visita. Se o cara clicar na foto, o cara vai para o endereço. Então, às vezes, eu vou até, num vídeo que eu vou fazer só para localização, eu vou ensinar vocês a colocarem um mapinha aqui. Você tira um print lá do Maps e bota um mapinha para o cliente já ver a pré-visualização antes, tá bem? Então, vamos aqui ver se realmente funcionou tudo para vocês comprovarem aqui, né? Olharem e comprovarem que está funcionando aqui, né? Então, vamos fazer um teste, né? Quando a gente clicar aqui no nosso botão. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Clicar aqui no botão de ligação. Ele vai fazer o quê? Ele vai ligar para o cara. Legal. Então, quando a gente voltar aqui. Clicar no... Opa, estou ligando sem querer. Quando a gente vir aqui, PDF. Vim no e-mail. Vai aparecer o quê? Opa, para a loja emprés. Já está mandando. Isso é show. Vamos voltar aqui agora, de novo. Quando o cara clicar no Facebook, ele vai carregar e vai levar para o Facebook da loja emprés. Vamos testar mais um aqui. Quando clicar no WhatsApp, vai levar para o WhatsApp da emprés. Já tinha uma conversa aqui antes, né? Mas tudo bem. Quando eu clicar aqui em localização, vai levar ele para onde? Carregando para o Google Maps. Cara, isso aqui vai ser muito bom. Tenho certeza que agora você vai conseguir fazer, cara. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho